Olá, o Questão de Ordem desta semana tem como convidado o senador da República, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, presidente da CPI das ONGs, que acaba de aprovar o relatório esta semana, em que por cinco votos a três, a comissão indiciou o presidente do ICMB, o Instituto Chico Mendes, Mauro Pires, e também fez uma série de recomendações que devem ser encaminhadas ao Ministério Público e à Polícia Federal. Eu quero agradecer a sua presença aqui, senador. Primeiro, parabenizar pelo excelente trabalho que o senhor fez à frente da comissão. O resultado era o que o senhor esperava? Sim, e esse resultado não seria possível se você não tivesse ajudado. A Band de Brasília nos ajudou bastante a divulgar, a propagar. Eu quero aproveitar e agradecer. É o que a gente esperava, sim. Bom, a gente certamente, o senhor deve ter ouvido muita gente perguntar para o senhor. Senador, só um indiciamento? E como é que o senhor tem respondido? É porque a gente só conseguiu suicídios, argumentos para um indiciamento. É porque a imagem que o brasileiro tem de CPI é aquela coisa escandalosa, dedo na cara, chamando de mentiroso, ameaçando prender, pedindo prisão. E a nossa CPI, eu até brincava, mas é que é uma CPI civilizada. A gente não vai indiciar por indiciar. O relator, o senador Márcio Vittar, achou o subsídio só para um indiciamento. Então, seria só um. Se não tivesse encontrado para nenhum, não seria nenhum. Nós não tínhamos obrigação de indiciar. Ah, você não vai acabar com as ONGs, nem abalar as ONGs agora. Você só mostrou a cara verdadeira das ONGs. E qual é a cara das ONGs, senador, após esse resultado? Enganadores, manipuladores, hipócritas, prestam de serviço ao país, enriquecem, ficam ricos usando a pobreza para poder subir. Não são os autores que estão falando das ONGs investigadas ambientalistas. Não estou falando de outras ONGs. Tanto é que são milhares de ONGs, nós levamos só seis. A gente visou as ONGs ambientalistas. Então, é um pessoal que manipula, ganha dinheiro para isso, fazendo isso, esse desserviço ao país, que é isolar a Amazônia. Eles são financiados pela Noruega, que vive do petróleo. A Alemanha, que não vive de petróleo, mas agora está explorando o carvão natural. Canadá, que explora sua madeira e seu nióbio. Então, esse pessoal dá dinheiro para as ONGs, para que elas venham aqui, nos impeçam de explorar essa riqueza natural. Esse é um serviço que eles prestam. Mas o pior de todos é a expulsão de pequenos agricultores para tornar a terra indígena. Eles fabricam indígenas. No Brasil, uma verdadeira fábrica de indígenas. Tanto é que o IBGE dobrou em 10 anos a população indígena. Isso é humanamente possível. Eles transformam mestiços e pardos em indígenas. Eles são muito bons nisso e preparam também laudos antropológicos duvidosos. Pois é. Certamente, a gente está vendo muita gente voltando do exterior, anunciando milhões de reais em recursos para ONGs, para o fundo da Amazônia. De que forma que a comissão vê esse momento e o que poderia ser feito? Porque dinheiro é sempre bem-vindo, mas não é esse o problema. Não se pode ajeitar dinheiro para colaborar, mas o fundo da Amazônia, em termos globais, não é nada do prejuízo que ele nos causa. Mas vamos lá. Aproveitar o fundo da Amazônia, ninguém pode dispensar. Nós queremos um fundo da Amazônia transparente, democrático. A gente sempre fala que ele tem que chegar no guardião da floresta. Eu já vi o mercadão de falar isso. Eu já vi a secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente falar isso. A gente quer que ele chegue na ponta. Porque o dinheiro que eles recebem, essa luva chamada fundo da Amazônia e as mãos chamadas ONGs, elas se casam. E eles não estão interessados em outra coisa a não ser dizer que estão colaborando com a floresta, a preservação da floresta, a menos emissão de CO2 no espaço. Eles trabalham para isso. O ser humano não existe. O ser humano não existe para eles. E eles estão aí se lixando do ser humano. Eles não têm o menor sentimento pelo ser humano. Talvez naquele sentido que a gente viu até na própria comissão, gente pegando produtos indígenas e patenteando lá fora. Ah, sim. A pimenta baniua, por exemplo. Até hoje eu não consegui. Eu conheço alguns baniuas lá no Mediçana, no São José da Cachoeira. Até hoje ninguém conseguiu saber qual a comunidade baniua que fornece a pimenta. Para ter a pimenta baniua. O que nos leva a crer que ou eles mentem, não é a pimenta baniua, ou já levaram a pimenta baniua lá para fora. E usam o nome dos indígenas. Assim como a cerveja também que eles fazem lá fora. Isso aí é o de menos. Eles ganham dinheiro nisso, sim. Mas eles ganham mesmo dinheiro, Valteno, pegando esse financiamento do Fundo Amazônia, dos governos estrangeiros e ficando com esse dinheiro. Arrumando o que para ficar com o dinheiro? O Valteno vai dar uma palestra, o Plínio Valério vai fazer um treinamento, a fulana vai viajar para o exterior para participar de um seminário. E haja diária, haja serviço a terceiros. Quando eles botam lá a despesa a terceiros, que você observa, são eles mesmos. Então, eles gastam uma média de 80% entre eles mesmos. Se falou muito no termo caixa preta, com relação ao que se poderia... Que a Marinha não nos ouça, né? Então, eu queria saber, o que se pôde apurar, senador, com relação a recursos, a valores? Que as ONGs têm que prestar contas? Qual é esse montante? Eles prestam, é uma alta prestação de contas. O Fundo Amazônia não é rígido assim. O TCU, quando audita alguma coisa, uma hora diz que é assado, o problema é que você não tem a lei. O TCU, por exemplo, não tem autoridade para auditar dinheiro estrangeiro. E nem consegue autorização, por exemplo, a comissão, como a CPI do INCRA-FUNAI tentou, bateu nas portas do Supremo várias vezes, não conseguia quebrar o sigilo para saber qual o valor, para onde ia, exatamente teve as dificuldades. A gente teve relatório da BIM, colaborou muito com a gente, mas são coisas confidenciais, e a gente pôde, através dessas informações, encurralar alguns deles que acabaram revelando, mas revelando o que eles podem revelar, ou seja, o que está na transparência. Então, nós fomos lá buscar, por exemplo, a Fundação Amazônia Sustentável, arrecadou em 15 anos 400 milhões, que eles colocam lá, mas foi muito mais, porque lá não estão os convênios com o governo estrangeiro. O ISA, o ISA chegou a ser 800 milhões, tem o IMAZON, tem o IMPAN, então, se você juntar essas seis ONGs, vou botar um dedo aqui a mais, se você juntar essas seis ONGs, dá uma arrecadação que eles reconhecem, que está na transparência deles, 3 bilhões de reais, 6. Agora, claro que foi muito mais, o ISA andou recebendo 2 milhões de dólares, uma época, e isso não está na prestação de conta deles, eles fazem uma prestação de conta que é engraçada, arrecadaram tanto o governo brasileiro, tanto o governo estrangeiro, que é sempre mais do que o brasileiro, e botam lá despesa com o pessoal, despesa com o terceiro e despesa jurídica, que são eles próprios. Ou seja, é um festival de, olha, esses caras vivem soberbamente e riem da nossa cara, e riem da cara da gente mesmo, porque todos eles que sentaram lá, voltando, são iguais, eles estão olhando para a gente com desdém, sabe, eles vivem em outro mundo, em outro planeta, eu vou aqui responder, daqui eu vou embora, para o restaurante, e não foi bem assim, acabaram sendo mal. Eu percebi que o senhor e o relator da comissão trabalharam muito de maneira organizada, e eu vi que na estratégia de trabalho da comissão tinha um primeiro momento, que era trazer as comunidades indígenas, e os indígenas depois as ONGs, depois a ministra, eu queria que o senhor falasse sobre esse plano de trabalho. Nessa primeira fase, onde os indígenas foram, o que mais chamou a atenção? A gente sabia, coisas foram... E beirinhos também, né? Sim, nós levamos no primeiro dia três caciques, de três dinheiros diferentes, e eles revelaram para o Brasil aquilo que nós conhecíamos, mas quem tinha que dizer eram eles mesmos. Nós não queremos ONGs, nós vivemos na pobreza, isso é mentira, isso é balela. Eles disseram a mesma coisa, as ONGs se aproveitam da nossa riqueza para nos tornar pobres. Demos voz aos mudos e demos visibilidade aos invisíveis, ponto. O Brasil viu aquilo, aí insistimos mais uma vez com aquilo na sessão. Na outra já trouxemos o Aldo Ribeiro, o Carrasco, que escreve, que fala, para dar o mesmo depoimento, que é a mesma coisa, só que na outra linguagem, na linguagem acadêmica. E depois fomos nas diligências, em loco. Aí depois sim, trouxemos o CMB, o Ibama, foi uma coisa toda preparada. E culminava na Maria, na Marina, que tem na aba do chapéu dela, a ICMB, o FUNAI, e o ICMB, o FUNAI, e a FUNAI eles negam. Na realidade, eles ficam mais com o ICMB e o Ibama. Agora, só que por trás da Marina é que está o problema. A Marina que você enxerga, a Marina que você vê, não é a Marina verdadeira. Essa Marina aí foi criada, ela foi inventada, ela foi empoderada para ser esse instrumento, para ser essa personagem. Agora, quando o senhor traz os indígenas, e depois o senhor vai com os senadores às regiões, aos locais, teve vários vídeos que a gente viu, mas também um que chamou muita atenção foi de um agricultor que estava numa terra, que tinha lá uma casa há 20 anos, e depois essa casa é derrubada, ela é arrastada. Eu queria que o senhor reprisasse aqui essa situação para ele. Ele foi agora nessa questão, a verdadeira guerra civil que tem no interior do Acre. Nós fomos até lá na São Pedro Xingu para depois conversar com eles. Para você ver essas casas que são queimadas, essas casas que são arrastadas, o morador tem prazo para sair e é hora, sai sem levar nada. Isso aí já é a Guarda Nacional, exagerando, a Guarda Nacional com esse nome a serviço de um mandado da Justiça. Só que eles não têm, é trato com essa gente. Então, você vê, eu mostrei isso, Valtena, Valtena, essa casa derrubada, uma casa queimada para, acho que foi o CMB, não sei se foi para eles, eu mostrei para eles e até para a Marina. Aquilo ali é nada para eles, cara, nada. Você pergunta no final, você tem algum comentário? Não, tem nenhum comentário a fazer. Eu até falei para o presidente do IBAMA, vocês não têm obrigação, como funcionário público, de denunciar desmandos e erros? Eles têm, mas com o erro dos outros, com os desmandos dos outros. Aí eles saibam as desmandos deles. Então, casa queimada, família na rua sem ter como sair, não sensibiliza essa gente. Essa gente não tem a menor sensibilidade. Eles só pensam naquilo. Eles só pensam em dinheiro e, através desse dinheiro, prestar o desserviço, repito, que é o isolamento da Amazônia, principalmente. Nós mostramos os índios tutelados, no Alto Rio Negro, mostramos os índios tutelados e mostramos os parecís, lá em Mato Grosso, não tutelados. Pobreza, pobreza, pobreza e aqui riqueza. E só não é mais riqueza aqui, porque o governo, através do seu mecanismo ambiental, não deixa que os parecís vendam com as grandes trevas. Eles proíbem. Senador, nós vamos chamar um pequeno intervalo, porque depois nós vamos voltar daqui a pouquinho. Estou aqui com vocês agora aqui. Nós vamos chamar um pequeno intervalo daqui. Há pouco eu volto com o senador Plínio Valério, presidente da CPI das ONGs, que terminou o trabalho agora no final de dezembro, para a gente poder dizer qual é o resultado, qual vai ser a consequência após a votação e a aprovação do relatório. É um instantinho só e a gente está de volta. Olá, o Questão de Ordem está de volta. Hoje nós estamos entrevistando aqui o senador da República, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que presidiu a CPI das ONGs. Quanto tempo mesmo durou a CPI, senador? Eu pedi a conta. A gente fez 130 dias e depois mais 57, né? É. Foi quase, passou parte do primeiro semestre, parte do... Porque fazia parte, Valtano, fazia parte da estratégia. A gente pediu só 130 dias para que a CPMI que estava em andamento acabasse e a gente pedisse a prorrogação, que nós ficássemos sozinhos pós-CPMI. Enquanto perdurou a CPMI, nós éramos... Ninguém olhava para a gente e a gente foi avançando para que quando acabasse a CPMI a gente crescesse e foi o que aconteceu. Faltou a gente explicar para quem está nos assistindo desde o começo, que a gente falou que teve um indiciamento, o senador já explicou, as provas contundentes, no caso do presidente do ICMBio. O que a CPI apurou mesmo? O enriquecimento, né? Aliás, ele foi mais contundente, porque ele falou nisso. Eles saem da ONG, eles dirigem a ONG e vão prestar serviço e se auto-se pagar. Então, eles acabam ficando com esse dinheiro, reconhecendo que prestou serviço. Não é um serviço ilegal, mas é uma confissão de que você está fazendo a coisa errada. Por que a gente não indiciou muita gente, voltando, e não teve muito? Porque isso que eles fazem não é crime na nossa legislação. Tráfico de influência deveria ser, mas a gente não comprova assim. Ficar com o dinheiro que vem entre eles, repartir entre eles, porque um foi para cá, outro foi para lá. E não é crime, não é crime. E eles consideram isso normal. Então, o que a gente tem que fazer? Aí que vem a agenda positiva nossa. Projetos de leis. Eu apresentei mais ou menos seis projetos de lei para dar transparência, para ter cadastro, conseguir controlar, não as ONGs, o trabalho dela, mas, pelo menos, que ONG é o que ela faz. A gente vai tentar através da legislação, que é o nosso métier. E outra coisa também. A gente sabe que, da agora para frente, quando se falar em organizações e ONGs, a palavra vem carregada de um outro significado. É isso que se espera? Sim. Principalmente na questão ambientalista. A gente teve a preocupação de não imunizar, vamos lá, uma ONG que cuida de velhinhos, uma ONG que cuida de crianças com câncer. Essas aí têm que ser aplauso e nossa ajuda. Então, a gente teve essa preocupação de não levar nem uma ONG que não fosse ambientalista, exatamente para não misturar. A gente quis pegar e tirar o joio desse trigo que é bonito. As ONGs foram criadas para ocupar a esparta do Estado pelo governo, pelo governo que a mão dele não chega. Legal. Quando se trata de ONGs ambientalistas, não. A coisa é séria. Não são sinceros no que fazem. É tudo manipulado, é tudo planejado. Você tem aqui o cara do Iza, você tem o sub da Marina, que são os articuladores disso tudo. E essa coisa vem de 40 anos. Não é de agora. Por isso que a gente esbarrou nisso. E brasileiro tem que entender. Nós lidamos com a organização internacional, uma engrenagem que não usa diesel, álcool e gasolina, que usa dólar. Essa engrenagem funciona com dólar, com bilhões de dólares. Então, você vê a dificuldade que a gente teve. Mas o principal era colaborar. Está aqui, olha. Essas ONGs ambientalistas são assim. Se você quiser acreditar... Pois é, mas aí é preciso continuar. Continuar assim. O senhor vai entregar esse relatório, a gente já sabe, para a Polícia Federal, para o Ministério Público. E qual é o roteiro que eles poderão ter para poder aprofundar essas investigações? O que seria preciso fazer que a CPI, ou por tempo, ou por não ter a competência, não consegue? Eles têm um roteiro. Eles têm lá, dizendo, olha, aqui, a Fundação Amazonas Sustentável, vocês têm aqui. Ela foi formada com... O governador mandou o secretário do Meio Ambiente se afastar para criar a fundação e, de cara, mandou 20 milhões. A Itália mandou mais 20. Quer dizer, o que foi feito com esse dinheiro? Como foi formado? Vocês têm os dados aqui, nós estamos pedindo isso. Nós estamos aqui colocando a ONG, que arrecadou 780 milhões, desde que ela existe. E está aqui, eles estão confessando que gastaram 80% com eles. Então, vamos saber quem recebeu, o nome de quem recebeu. Esse nome aqui, que pertenceu ao Valteno, estava na ONG e tal, ele saiu para prestar serviço para a ONG e tal. Vê lá como é que ele enriqueceu. Então, tem uma série de coisas ali. O dinheiro entra, vocês têm que saber como é que entrou, por que entrou, para quem foi, como foi, o que foi feito. O que a CPI mostrou, por meio do depoimento dos indígenas, é que eles não sentiram isso lá. Não chegam lá. Nós tínhamos que mostrar que nós estávamos certos quando pegamos a CPI, nós parecemos estar certos e nós provamos que estávamos certos. Então, a gente tinha que fazer esse fecho para que o brasileiro pudesse olhar para nós e olhar para essas ONGs com certa desconfiança. Mas, repito, essas ONGs que cuidam de idosos, doentes, essas ONGs que trabalham na ação social, não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando dessas ONGs ambientalistas que isolaram a Amazônia, dessas ONGs que fazem laudos antropológicos duvidosos, dessas ONGs que transformam os indígenas, pardos e mestícios em indígenas. É dessas que nós estamos falando. Daquela que vai criar novos parques, novas reservas florestais, é isso pessoal. O marco temporal, por exemplo, a queda do marco temporal, que é no sentido de, a qualquer momento, a qualquer instante, tem enormes áreas de preferência próximas de fronteiras com províncias minerais. Eles vão... Não, só é onde tem minério. Só é onde tem minério. Eles não trabalham onde não tem minério. É só você comparar a Amazônia, onde tem a riqueza, que eles estão lá. E eles estão sempre nisso. Eles estão sempre pior. Porque se você chegasse, se eles fossem sinceros, aqui teve indígena. Aqui realmente, os antepassados, vai lá. Mas não. Eles plantam e levam os índios para lá. Eles transformam aqueles moradores em indígenas para requerer a área. E quando eles pedem para ser uma área indígena, por exemplo, que eles entram com o pedido da Funai Funai, já passam a agir como se fosse. Olha só o potássio lá de Altazes. Reserva do Mura não pegava neles. Oito quilômetros longe aqui. A reserva é essa aqui, está aqui. Sabe o que eles fizeram? Pediram ampliação. E nós continuamos importando fertilizantes. Nós continuamos, a pobreza continua sendo escada para a riqueza dessa gente. Eu quero aproveitar a sua presença aqui, senador, para a gente abordar outros temas de interesse da região norte. A gente está vivendo agora essa situação da Venezuela com a Guiana. Como o senhor está vendo esse ensaio de conflito? E o que o senhor acha que vai acontecer? Eu acho que acaba não acontecendo nada em relação ao que o Maduro. acaba não entrando aqui, mas o governo demorou muito a dizer o que quer, o que não pode. Olha, no começo, eu acho o seguinte, a parceria Maduro-Lula, essa intimidade dele, até o Lula, acho que disse um dia que não esperava, pensou que o Maduro estava fazendo bravata e não acreditou. Quer dizer, a gente tem que antecipar. Você não pode, em lugar nenhum no planeta, um país permitir que um país entre na sua área para atacar o outro. Até demorar a dizer que não pode, a coisa desandou. Mas eu não acredito que agora mostre, sim, a necessidade que nós continuamos tendo de que é preciso cuidar da fronteira. Mostra claramente que aquele homem que mora na fronteira, e aí eu vou falar do ribeirinho, do pescador, do plantador, do colhedor, estou falando desse, até do indígena mesmo, são esses os guardiões da floresta, são esses os guardiões da nossa fronteira. Nós temos a... Tem uma ideia, a marinha lá no Amazonas tinha uma lancha blindada. Eu mandei uma emenda parlamentar para mais uma lancha blindada. Agora, imagina que ia ter uma lancha blindada para percorrer toda a área ribeirinha. Agora, a gente tem duas. E é uma lancha de 350 HP, não sei como a gente chama, contra do traficante de mil, mil e pouco. Aliás, o senhor tocou nesse assunto, nunca se falou tanto na influência ou na atuação do crime organizado na região norte e no Amazonas. Isso estava escondido? Como é que está isso? Porque a gente viu recentemente, há pouco mais de um ano, o assassinato daquele indigenista, mais o outro. Ah, a questão era peixe e tudo mais. Depois a coisa saltou para a fronteira de lá, a polícia investiga essas relações com o crime organizado, o tráfico de drogas. Como é que é que precisa, na sua opinião, esse tema ser tratado? As Forças Armadas são deixadas de lado, não tem mais lei de garantia da ordem? De que forma o crime organizado tomará conta da região norte? Tomou conta, já tomou conta, você tem que combater. Eu adoraria ver esses helicópteros que chegam com esses pequenos agricultores para expulsá-los. Eu queria ver os fiscais do Ibama denunciando o garimpo ilegal do narcotráfico. Não, eles têm medo do narcotráfico, dominou. Eles preferem essa imagem midiática para mandar lá para fora, queimando uma balsa, queimando uma casa. Eles não enfrentam o narcotráfico. A Flávia tomou conta. É aquele poder paralelo que o Aldo Ribeiro fala. O poder do narcotráfico, o poder das ONGs e o poder do Estado. O que mostra que a gente precisa ajudar, criar estímulos para que o guardião da floresta continue lá. Atalaia do Norte, onde aconteceu lá na fronteira, aconteceu lá aquele assassinato do jornalista e do fotógrafo. Exatamente. Chamou a atenção, o mundo inteiro fala, o mundo inteiro fala, sentou a poeira. O município continua paupérrimo. Eu consegui, depois daquilo, já inauguraram e está percorrendo aquela área onde aconteceu os assassinatos, uma UBS flutuante, lá para a Prefeitura de Atalaia do Norte. Então, a gente está... Eles não dão a menor assistência, só permitindo, voltando. Então, veja bem, está aqui, isso aqui é a região. Aí, o Valteno e o Plin Valério moraram a vida inteira aqui, caçando, foram criados ali. Meu pai foi criado, de repente, eu sou expulso daqui. Eu sou expulso, mas não tenho para onde ir, vou morar na fronteira de onde eu fui expulso. Só que agora eu sou marginal, agora eu sou invasor. Eu não posso mais pescar lá onde eu pescava, colher a fruta onde eu colhia. Vai dar conflito. E esse conflito, ele é provocado, proporcionado por essas ONGs. Os índios não querem conflito. O ribeirinho não quer conflito. Sempre viveram bem. Eles é que criaram essa história de conflitos, essa animosidade, que não existia e que não existe, mas eles pregam como se existisse. Eles fazem uma cortina aqui, fazem a cabeça de meia dúzia e pronto, pregam e a narrativa, porque na grande, na grande, na grande imprensa internacional, nos artistas, encontra eco. Mas, acima de tudo, o grande culpado nisso tudo é aquela fatia da justiça, do judiciário. Se não houvesse esses caras do judiciário macomunados, eles não teriam tanto poder. Senador, nós estamos chegando ao final. Eu quero deixar um minuto a mais para o senhor fazer as considerações finais, agradecer a sua presença aqui e o senhor dizer qual a sua expectativa para o ano que vem. Nós vamos mandar para o Ministério Público, por conta do Geraldo União, nós vamos mandar para a Polícia Federal, embora não seja obrigatório, vamos mandar para o Ministério Público estaduais, que eles façam a parte dele. da nossa nós fizemos, que é investigar e mandar. Quanto ao mandato de senador, eu acredito que todos nós, da CPI, vamos continuar nesse trabalho que nós iniciamos, que é exatamente combater esse tipo de... do que acontece no país. Caixa Preta foi aberta, cabe a você, brasileiro e brasileira, continuar achando que esse pessoal é do império e do bem ou não. Eles são altruístas, são bens e não são. Já mostramos para vocês. E a minha palavra final aqui é de agradecimento, vou ter a Band, toda a Band de São Paulo, o Johnny que nos recebeu bem e vocês que nos apoiaram. Sem vocês, a gente não teria tido esse sucesso. Portanto, a minha palavra final, muito obrigado a Band. Pois é, então a gente agradece imensamente a presença do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que conduziu, presidiu a CPI das ONGs no Senado Federal. E também agradecer a você que acompanhou de casa essa questão de ordem importante nesse balanço de final de ano e convidar você para estar comigo na próxima semana em mais um programa. Muito obrigado.